É com esse time que eu vou, com o Wellington governador Margarete vice, mulher competente, eu mando senador, fé e trabalhador Dilma presidente, e Lula junto com a gente Nosso Piauí é a união de todos, uma grande família com muitos irmãos Gente que abraça, o amigo que chega, acolhe com carinho, estende a mão É nosso destino cultivar a paz, viver em harmonia, fazer muito mais Com essa aliança que já mostrou, que faz a diferença, que é capaz Nós estamos juntos com o povo, aqui não tem blocão Nosso lado é a esperança, não temos confusão Pra gente ser feliz de novo, eu voto com coração É com esse time que eu vou, com o Wellington governador Margarete vice, mulher competente, eu mando senador, fé e trabalhador Dilma presidente, e Lula junto com a gente É com esse time que eu vou, com o Wellington governador Margarete vice, mulher competente, eu mando senador, fé e trabalhador Dilma presidente, e Lula junto com a gente É com esse time que eu vou, com o Wellington governador Margarete vice, mulher competente, eu mando senador, fé e trabalhador Dilma presidente, e Lula junto com a gente